Música Meu nome é Erika Viana, sou designer de interiores, estou participando da mostra Modernos Eternos. Quando escolhi o rol de entrada, pensei em trabalhar com o luxo e a simplicidade, criando um ambiente acolhedor e de boas-vindas. Eu escolhi este aparador de Cláudia Moreira Salles para expor as bonecas que são do Vale do Jequitinhonha, exatamente para fazer um contraste entre o rústico e o moderno. Tenho para completar a iluminação essa arandela, que é super simples, mas também requintada, iluminando a mesa. A cor das paredes também fazendo o contraste do escuro com o claro, junto com as bonecas, e fazendo uma combinação harmoniosa com a cadeira de Lina Bobarte, que é um design atemporal, luxuoso, trazendo requinte para o ambiente. Para completar, escolhi as obras de arte de Célio Braga na parede, que são de pigmento seco e recortes em papel, e o lustre Sputnik dourado, que complementa o luxo e a riqueza do ambiente. Para conhecer melhor meu trabalho, você pode acessar o Instagram, Erika Comele Viana, ou o Facebook, Erika Viana. Obrigada!